O que faz a dança do peru? É uma dança diferente, te pego por trás, te pego de frente Esse é o novo hit lá do oriente, e pra você eu vou te ensinar É uma dança sexual, abra os seus braços, mexe na moral Imite o Michael Jackson fazendo o que também não vai sair da sua mente E não é rock'n'roll, não é a balada que você tá pensando Esse é o novo hit que tá pegando, e nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som, esse é o swing de novo reggaeton Agora venha comigo, faz tudo, apresento pra você a dança do peru Faz 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 a dança do peru